Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, aqui hoje para mais um vídeo no canal, hoje pessoal, nesse momento eu já peço para vocês, para quem é inscrito, que Deus abençoe vocês grandemente, que permaneça aí junto de mim, para quem está chegando agora, seja bem-vindo, que Deus abençoe vocês também. Pessoal, nesse vídeo de hoje, e também peço para vocês, pessoal, se inscreve, ativa o sininho, dá o joinha, compartilha com seus amigos aí esse vídeo, se vocês gostarem. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar nós aqui, limpando aqui atrás da casinha, aqui no sítio Aurebe, tá bom? E acompanha nós aí, eu vou mostrar o Reginaldo também, né? Vem aqui, Reginaldo, falar um bom dia para o povo. Cadê? Ali, ó. Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite para vocês aí todos. Nós estamos aqui na luta aqui, né? Dando uma limpada aqui no quintal aqui, que está muito suja, no fundo aqui da casinha. Está muito mato, muita cocô de gado, né? Está meio escuro, peraí, deixa eu ver aqui melhor. Nós estamos dando aqui um grauzinho aqui, tá vendo? Estou suadinho aqui igual a ele. Ele está rastelando. Igual um trabalhador mesmo, viu? Suando aqui, mas estou limpando aqui, está ficando mais ou menos. Mas é isso aí. Bora para o vídeo, vou estar mostrando aqui para vocês. Vou virar a câmera aqui e mostrar o vídeo para vocês, tá bom? Bora lá! E é isso, pessoal. Ele está rastelando e eu estou varrendo, né? Estou ajudando ele a varrer um pouco, ele varro as folhas mais pesadas e eu varro as folhas mais leve. Olha lá, o tanto de lixo já que ele limpou. É, pessoal, olha a limpeza num terreno assim, como está esse aqui, brutão. Está um pouco abadonado nesse. Primeiramente, você tem que rastelar todos os ramos seco. Tem muito esteco de gado também aqui. Madeira velha, talvez até alguma coisa de casa mesmo, né? De comida, de lata de sardinha. Muitas coisas tem jogado aqui, né? Primeiro você tem que rastelar. Aí futuramente, se você quiser limpar com enxada, aí sim. Se você limpar com enxada, antes de rastelar o cisco, como meu pai falava. Dá para vocês verem aí, pessoal? Está vendo direitinho? Trazer aqui mais para perto. Olha lá, os bois estão ali, olha. Trazer aqui mais para perto para vocês verem melhor. Aqui, olha. Tem bastante aqui folha. Vou fazer aqui para vocês verem as folhas. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Tá vendo? Estou adumando aqui. Tá muito sol aqui. Vou trazer mais pra cá, aqui fica melhor pra vocês verem. Tá muito sol aqui. Deixa eu virar aqui pra vocês verem o original daqui. Tá muito sol aqui. Quebrando aqui tudo. Tá muito sol aqui. 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 Aí depois ele leva esses galhos embora e vem varrendo e rastelando. Pra lá já tá bem mais bonito. Tá muito sol. Tá muito sol aqui. Tá muito sol aqui. Tá muito sol aqui. Olha aqui ó. Colei tudo eles aqui e juntar no canto ó. Tem muito. Depois nós vamos juntar tudo num cantinho e deixar ele virar o esterco. Esterco. Não é esterco? Não é esterco? É esterco pessoal. Esterco é do começo. É esterco. Olha aí Cássia ó. Isso aqui tudo é muda de pitomba. Tá vendo ó. Tá vendo aí ó. Ó. Tudo muda de pitomba ó. Mas eu não sei como faço pra mandar pra você não. Você vai ter que vir aqui buscar ó. Tá vendo? Eu acho que é melhor você vir aqui buscar essas mudas de pitomba. Viu calça ternura? Porque não dá pra me levar pra você não. Como que eu faço? Colocar no correio? Sei lá. Difícil. Mas é isso aí pessoal. Nós vai aqui despedir de vocês né. Porque nós vai continuar limpando aqui ó. Olha um monte de lixo aqui ó. Virar a câmara aqui pra vocês verem. E pessoal é o seguinte. Nós estamos fazendo uma limpeza aqui no quintal. Aqui no sítio né. Porque como estava aqui abandonado. Tem mais dois anos nós esteve aqui. Eu dei uma limpada bem caprichada. Mas com dois anos né. Vai fazer agora em março. Aí o que é que tem que fazer? Primeiro né rastelar. Como eu estou rastelando com esse rastelão aqui ó. E ferro mesmo. Daquele de aguentar o repuxo mesmo né. Que aqui é a pancada seca mesmo o negócio. Aí você limpa todo o mato né. Tá solto aqui. Tem bastante mato aqui. Folha. Pra depois se quiser limpar. De inchada. Você dá uma capinada né. Eu chamo capinar né. Muita gente chama limpar. Outra chama caipi. Eu falo caipinar né. Foi criado no lugar que todo mundo fala caipinar. Pra depois a gente limpar com a enxada. E fazer o acabamento né. Da limpeza. Mas você vê ó. A diferença já está ficando. Depois do. Da passagem do rastelo. Que o que estava. Olha. Você pode olhar. Dá para vocês verem. Como ficou. Ficou limpinho entendeu. Ele rastela o grosso. E eu venho varrendo as folhas mais finas. Entendeu. E a folha está indo. E. Somos aqui. Fazendo a limpeza né. Tem que fazer. Todo dia nós vem. Como nós está na casa do primo dele né. Porque aqui. Agora ontem de madrugada. É uns dez. Onze horas da noite. Eles colocaram a luz. Ainda falta um monte de coisa. Ainda vai esperar. Enquanto isso. Nós estamos na casa do primo dele. Que ele mora na cidade. E a casa dele aqui no sítio faz o que. E é isso pessoal. Aqui nós vai. Ficando com esse vídeo por aqui. Desejando tudo de bom para vocês. Para quem. É inscrito. E para quem está chegando. Que Deus abençoe vocês grandemente. E olha o joinha gente ó. É. Não esquece. Não esquece o joinha hein. E o seu Reginaldo vai despedir de vocês. Então nós vai ficando por aqui. Um abraço seu Reginaldo. E outra Dona Iracy. Para todos vocês aí. Tchau tchau. Fui. É isso aí pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Eu sei que ele quer. Tchau. Beijinho no coração de todos. Tchau. 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 Tchau.